Para o mal. Vejam, hoje estamos reunidos aqui para celebrar o que? 60 anos de vida matrimonial, de matrimonio. O que é matrimonio? O matrimonio de quem? De Seu Luiz e Dona Maria Lutis. Estão as pessoas bem concretas dessa comunidade. Bem concretas dessa comunidade. 60 anos de matrimonio. O que é matrimonio, queridos? O matrimonio é nada mais da matrimonio do que a bênção de Deus. O matrimonio é a bênção de Deus. E nós estamos hoje celebrando, queridos, 60 anos da bênção de Deus. De Seu Luiz e Dona Maria Lutis. 60 anos da bênção de Deus. Fechou? Não por acaso eu perguntei se esse mundo mudou, tinha mudado ou não. No aspecto tecnológico, sim, mudou para o bem. Mas no aspecto espiritual, mudou para o mal. Na época do Seu Luiz e Dona Maria Lutis, na época deles, 60 anos atrás, ninguém podia imaginar de viver sem pedir a bênção de Deus. Sem se casar na igreja. Era inconcebível. Naquela época era inconcebível de viver sem pedir a bênção de Deus. E agora, 11 anos atrás, passaram-se somente 60 anos. É uma pisca de olho. Não foi. Uma pisca de olho. E vejam, uma pisca de olho se foi e hoje em dia, uma coisa inconcebível é pedir a bênção de Deus. Ela é para permanecer e ficar contigo para sempre. Então, assim como ela ficou e fica até dia de hoje, passaram por vários momentos de tristeza e de alegria, de saúde e de doença, mas permaneceram. Por quê? Porque a bênção de Deus permaneceram sobre eles. A bênção de Deus permaneceram sobre eles. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Claro que a bênção de Deus permaneceram. É uma mudança que a dores. O meu versículo é o que é feito. É uma mistura que o Senhor aceita é aleman様 na índole O que Deus uniu, o homem, jamais e nunca pode separar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora, as saímas. Basta entrar, eu minha vida te amar, não precisa perguntar, te amo. Alguma, todo diferente, que a guerra se mexe com o coração a gente. É como um sonho, é como um sonho Eu me dou por inteiro, teu é meu coração E ao meu lado, eu sempre sigo Já não há mais talvez, basta querer pra te ver Por uma vez Deus, dignai-nos, abençoa essas alianças Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Maria Lourdes, recebi essa aliança Em sinal do meu amor e da minha fidelidade Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Amém Pra lançar pra um dia das nossas alianças Muito boa noite, irmãos e irmãs É uma noite muito especial Muito especial mesmo porque nós temos Tim Luiz, Tia Cotinho, completando 60 anos de gastos Temos também, Pai, do Espírito Santo Amém Esse outro que está fazendo aniversário do ensamento hoje, também é privado É filho da Isulina É filho da Isulina, o Nilson Por favor, Nilson Ele é filho da Isulina E é irmã do Luiz Do Antônio E da Isabel Que são os três irmãos que estão aqui E estão no apoio de duplamente feliz Por favor, Nilson Eu gostaria que você me dasse também No meio ali Uma vez que você também me dasse Eu gostaria que eu gostaria de me chamar um pouquinho Na cena de vocês Na verdade, é uma mensagem Que nós temos Para os nossos pais O momento de alegria e emoção Alegria por virmos unidos durante esses 60 anos 60 anos de vida em comum Em que juntos Vivemos os sucessos E as lutas do dia a dia Emoção De por assistir a renovação do compromisso matrimonial de vocês dois É o momento de olhar o passado De ver como o amor venceu as dificuldades Numa vida muito difícil Mas a gata e a perseverança dos dois Venceram todas as lutas Vocês souberam entender um ao outro Cada qual com a sua personalidade Suas manias Mas o que ensina Que para viver bem É preciso compreensão Formaram família Aí vieram os filhos com o presente de Deus E mais tarde vieram os netos Trabalham muito E trabalharam muito também Ele no comércio Era em casa E o que não faltava era o serviço Ainda hoje Continua a luta Mas agora Aposentados Merecem descanso Embora o serviço de casa Não acabe nunca Mas é também Eles são fortes Como nunca Vocês continuam Juntos Porque foram unidos Pelo matrimônio Com as bênçãos de Deus Que sempre afirma Em suas mãos Sempre tiveram fé E souberam olhar A vida de frente Com os olhos de Deus Com coragem Ânimo E muita força E nesse dia Nós queremos pedir ao Pai do Céu Que os mantenham sempre juntos Com muita saúde e alegria Que a nossa Mãe Maria Passe na frente dos dois Abre os caminhos Que Jesus Os ajude a carregar a cruz Do dia a dia Que os filhos São terminos Suas vidas E que o Pai Abençoe Hoje e sempre E nós Amamos muito vocês A filha Filhos Dora Netos Enfim Todos familiares E amigos Parabéns Juiz Parabéns Seu Otinho Por favor Aplausos Antes de receber a nossa bênção Vamos estender As nossas mãos Para aqueles Que hoje Agradecem Para os seus 60 e 28 anos De matrimônio Porém Estrecemos Salve a rainha Mãe de misericórdia E da torcida Esperança Nossa Salve A vós Pratamos Degradados Filhos de Eva A vós Suspiramos Chamando E chorando Neste vale De lágrimas Vem a pôr essa advogada nossa E estes vossos Olhos Que serem Pontiosos A nós Volverem E depois De este festeiro Mostrarem-nos Jesus Bendito É o fruto Do vosso Vem Ó Clemente Ó Piedosa Ó Todo-se Sempre Que Jornalina Glória Por nós Santa Mãe de Deus Para que Sejamos Dicas Nas Forneças De Cristo Amém Parabéns A você Dessa Dada Que Viva Para que Viva 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 os teus escritos, os acompanham. Graças a Deus. E nem uma partilha morreu sem qualquer diferente. E nem uma família tem crime por falta de amor. Amigos ligados no programa Fatos e Imagens, falamos direto da comemoração 60 anos de casado do Sr. Luiz Prevato e do Dona Maria de Lourdes, na realidade, boldas e diamantes. E nós estamos muito felizes de registrar este casal maravilhoso aqui no programa Fatos e Imagens. Sr. Luiz, boa noite. Boa noite. Bom, prazer estar com o senhor aqui no nosso programa. Prazer é nosso. Bom, Dona Maria, boa noite. Boa noite. 60 anos de casada, Dona Maria. 60 anos e 9 de namoro. 9 de namoro? É, eu estava com 14 anos, comecei no dia 8 de setembro de 1944. Agora, antes disso nós já... Já batiam papos aí? Não, não tinha papo. Naquele tempo não tinha papo. Naquele tempo tinha papo não? Como é que era o namoro? De longe, de longe. É? É. Pra namorar tinha que sentar lá numa ponta e sentar na outra. Foram 9 anos assim? Você foi por 5 anos assim, 4 anos e ele veio pra Três Rios. Morava em Porto Chium, porra. Aí ele veio pra Três Rios. Minha mãe falou assim, você não vai casar com o Costa Rocha, não sei o que, não sei o que. Foi e veio embora pra cidade aqui, morar com a irmã dele. Aí ficou, tinha um trem, né? E a carta pra lá, vinha a carta pra cá. Eu recebi a carta, eu respondi a dele. Ele recebia e respondia. Meio duas bacionas assim de carta pra rasgar no dia que casou pra vir embora. E aí, foi daí, ele pediu casamento em carta. Aí meu pai levou um mês pra responder. Aí, deixa o casamento pra confirmar. Depois a gente vê quando vai ser a data. Aí passaram os anos ainda. Aí, com muito tempo, aí meus anos em 53, 52, não casamos, porque era bissexto, não pode casar. Não podia. Aí foi em 53, em outubro de 53, nós casamos. Agora... Nós casamos lá e viemos embora de trem, de Leopoldina, pra cá. Agora, era muito difícil, namoro, só que em Três Rios e ela lá longe. Não, era difícil, porque aqui era mais fácil entre rios. Porque eu escrevia cartas, eu mandava cartas, ela mandava respostas. Conta as cartas. Foi umas... Cunhado de cartas, assim. Aí... Aí depois, quando... A moça tava em cima dele. A moça tava em cima dele? Sabe, né? Por que essa história aí? Essa aí eu não sabia, não. Tinha uma que escrevia, eu tenho uma carta, uma cunhada do irmão dele, escrevia uma carta falando que eu tava namorando um rapaz lá, tava dando a injeção no meu pai, que eu tava namorando ele, e me escrevia uma carta pra ele, que eu tava namorando um rapaz. Era minha namorada, e eu escrevia uma carta, eu namorava ela, quase que noiva, já tinha quantos anos? Há muito tempo já. Há muito tempo. Ela escreveu uma carta pra mim, que ela... Eu vinha embora pra Três Rios e que ela namorava lá. Eu tava namorando um rapaz que ia dar a injeção lá no meu pai, um farmacêutico. Agora, é, é, bom, aí vocês casaram, mudaram aqui pra Três Rios e casaram aqui? Não, casamos lá em Porciucora. Casamos lá. E vieram pra Três Rios? Vieram pra Três Rios. Sim, em Nebordina. Mas já tinha emprego aqui garantido? Eu tenho, eu já. Agora a bicicleta aí, eu e o Nilton Ramalho. É? Não sei se você lembra, se você é do seu tempo, era eu e o Nilton Ramalho, só o Nilton Ramalho, ela lá e o pai dele, né, o pai dele vendia peça e o Nilton vendia, consertava. E eu, com certeza, tomou na freguesia do Nilton lá no Portão Vermelho. Tanto é que o Nilton não se dava comigo e não se dava muito, não. Ele se encontrar comigo, ele faz que não vê. Por causa que eu roubava os freguês. É só nós dois. E a central tinha o depósito lá e tinha muita bicicleta. A condição do pessoal ia almoçar pra casa e voltar era a bicicleta, né? Então eu lavava ela, os detalhavam mesmo. E ele não gostava. Mas faz parte da vida. Agora, como é que era após o casamento, você já morando aqui em Três Rios? Na época tinha baile, tinha festa. Tinha rimo. A gente morava dez meses lá na vila, na Mãe Preta. Tinha casa só até na Mãe Preta. Aí tinha que dar a volta lá no... Naquele hospital, o que chama? Nós compramos a casa na Mãe Preta. Aí tinha que dar a volta lá na rua Padre Solange, né? Porque tinha matado um casal por engano lá. Então só lá que tinha luz. Então a gente vinha pra cá. Aí a gente vinha à missa e ia no cinema. Depois tinha que ir embora. Então o passeio era cinema e missa? Aí depois de dez meses, vinha morar atrás do hospital, numa casinha perto da irmã dele. Tem a casinha no quadrado de caixote. Aí eu ganhei a menina em outubro. Ganhei a casinha em outubro. Quando foi dia 2 de outubro, nasceu a menina. Aí nasceu morta. Aí quando o Getúlio morreu, eu morava lá atrás do hospital. Não tem um busso preto lá na Mãe Preta? Tem. Aquele busso que eu coloquei. Busso da Mãe Preta? É, busso da Mãe Preta. Aquele busso é um retrato preto, né? É um retrato preto ali. Depois só no Portão Vermelho, um lábio lá mais embaixo um pouco. Agora, é... O Getúlio era muito atrasado naquele tempo. Ainda era atrasado naquele tempo. Hoje não. Hoje é a cidade. Mas aquele tempo é muito atrasado. A vila então não tinha nada. Agora, qual a emoção hoje, nesta comemoração que nós estamos registrando aqui, dos 60 anos de casado? Ah, é muito satisfatório. Muito agradecer a Deus, né? Porque só Deus mesmo que pode levar a gente nessa situação. Porque nós somos 16 irmãos. Eu e minha irmã caçula que está aqui. O resto tudo é morto. Não é? Morreu... Morreu dois de uma vez. E qual a maior dificuldade nesses 60 anos, Sr. Luiz? Naquele tempo era difícil. Eu fazia muito salgado para fora, lavava roupa. Eu fazia salgado para fora e eu... Consertava a bicicleta com o meu cunhado. Depois eu abria uma garagem ali no Civo. Na Mãe Preta ali no Civo, na barragem. Aquela garagem ali eu paguei. Eu paguei com o Civo a banca. Agora, deixa eu perguntar uma aí. Qual a grande alegria desses 60 anos? A alegria desses 60 anos... Eu viver 60 anos que não é fácil. 60 anos de casado. Quantos anos o senhor tem? 87. 87. 87. 60 anos de casado. 9 de namoro. 9 de namoro. Então, esse momento é o momento mais importante da sua vida? O momento mais importante. Da 69, né? E a senhora... Quantos anos a senhora tem? 83. A grande emoção para a senhora nesses 60 anos? A gente não é aquela emoção, mas os passados a gente sente falta, né? Minha mãe se tiver saída, a maior alegria dela. Sempre é. Ela gostava de uma festa de aniversário. Dela não passava. Ela morreu com 92 anos. Mas a paixão dela era a festa de aniversário. Então, vocês são de possícola? Eu já era vizinho, assim, de um lado, assim, e do outro. Uma era perto da avó dele, a italiana, que veio da terra. Então, ela contava tudo. Era igualzinha à terra nossa. Você lembra da novela? Era igualzinha. Mas a italiana falava... Ela já me abençoava. A criança ainda... Ela me abençoava. As meninas, as filhas até me abençoavam. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. O início do namoro, eu fiquei sabendo que vocês tinham que atravessar, até por cima do Juá, descalço, para encontrar... A travinha aqui... Nós morávamos lá no Corvo do Ouro. Onde que meu pai tinha o sítio, tinha 18 arqueiros. Então, era Corvo do Ouro. Porque antes de nós irmos para o sítio, tirava... Eles acharam o Ouro. E que ele ficava... Aquele pedido de tirando o Corvo do Ouro. Mas não achava mais, porque acabava. A gente já viu que acabava, mas... Ouro não se falava. Mas para passar para namorar, como é que essa história tem que pisar no Juá? Era muito distante? Era um bocado. Era um bocado distante. E outra coisa. Tinha dia de eu ir na casa dela, ela sentar lá e eu sentar na ponta, porque eles não deixavam conversar, não. Tava farina. Tava farina. E meu pai era fumeiro, nós trabalhávamos até tarde, fazendo fumo. Eu ia ajudar a fiar fumo. E o namoro meu era trabalhar. Fazer farinha de mandioca também fiz muita farinha de mandioca. Ih, arrancar a mandioca. Agora, o primeiro beijo, quando aconteceu? Ah, isso não aconteceu, não. Não, não tinha disso, não. Não existia isso, não. Mas isso não existia, não. Não existia, não. Não viajava, não viajava, não viajava, não viajava, não viajava, não viajava, não viajava. Ó, lá era assim, quando ficava noivo, podia andar de braço saudável. Meu pai não deixou. E tu vai ver se nós dão um beijo a sobra ou sobra? Deus me livre. Era um Deus agudo, hein? Era bom. E como ameaçava? Foi preciso de muito, sabe o quê? Opinião e força de vontade. E muito amor, né? Amor. Amor pro primeiro lugar. Depois eu vim embora de trem, arrumei minhas malas, minhas coisas. Minha mãe, coitada, foi até pra outra cidade, assim, como Paraíba, que ficou emocionada, coitada. Ficou até com depressão. Que eu vim embora, era igual essa minha, uma só. Aí eu vim embora. Aí eu fui lá, coisa. Aí eu tinha que arrumar dois dias, três dias arrumar. Nós casamos dia 25, viemos embora dia 28 pra 29 pra cá. Aí fomos morar lá na Vila. Chegamos lá, os três tá tudo revirado lá, tivemos que arrumar. Aí viemos pra casa da irmã dele, que não era tarde do hospital. Aí almoçamos lá, depois nós fomos fazer compras. Aí passamos pelo rasgo ali, papai levando o fogão e a gente levando aí. Chegamos lá, arrumamos lá a casinha. Bom, desde o casamento de 60 anos, quantos filhos tem o casal? Eu tive, a minha primeira nasceu morta. Aí daí três, dois, três anos, é, três anos, nasceu o outro, que é esse que tá aí. Daniel, esse cabeça branca. Agora, qual a mensagem, senhor Luiz, que o senhor tem agora pros casais que estão assistindo o senhor? É o senhor que tá comemorando 60 anos de casado. Qual a mensagem que o senhor tem pros casais que estão nos assistindo nesse momento? A mensagem que eu tenho é que se Deus ajudar eles, que eles forem felizes igual a eu, porque eu sou, eu me considero uma pessoa feliz. Se eles forem felizes igual a eu, tá muito bom. Ó, parabéns pelos 60 anos. Nós estamos muito felizes de registrar essa bolsa de diamantes aqui no programa Fatos e Imagens, tá? Porque graças a Deus, até hoje, a gente perde, vai perdendo os parentes, as coisas. Nós nunca brigamos. Nunca brigamos. Nunca deu um tapa nela. Nem ciúme. Nem no pensamento. Nem ciúme, nunca ninguém teve. Nem solteiro, nem... E quando o senhor quer fazer um elogio pra ele, como é que o senhor fala pra ele? Elogio? Eu não faço elogio pra ele. Não faz elogio pra ele? Não, não. Não fala nem que ele é bonito? Não, ele já é. Não precisa falar, não. Não precisa falar, não? Já é de natureza. É? E o senhor fala, o que o senhor fala de romântico pra sua esposa? Nada. Nada. Ela trabalha, cuida do serviço dela, eu cuido do meu. Até hoje, ela faz o almoço, o que tem pra fazer, de bom que pode. Depois que ela fizer o almoço, ela vai, a máquina tá batendo a roupa. Aí depois ela vai, vai, tira a roupa, a gente chovou, a água secou, ela vai pro varal e eu vou pra, eu vou pro tanque, tem dois tanques, eu vou pro tanque, lavar os dois tanques, lavar aquela meia dúzia vazia. Aí depois, o mais bom, o mais interessante, que depois disso tudo, ali, isso nessa altura, eles são onze e meia, mais ou menos. Eu vou pro meu quartinho, fecho a janela pro sol não entrar, e a porta, e deito de, tiro um bom sono. Um bom sono de dia, hein? Eu vou trabalhando, eu vou trabalhando. Já não para? Ah, não para, não dá tempo, não. É quatro pessoas pra olhar. Tá certo, olha, parabéns, parabéns por tudo, a gente tá muito feliz de registrar essa comemoração aqui no Fatos e Imagens, tá? Graças a Deus, tudo. E a hora que você quiser aparecer, lá na Vale do Torino 164, né? Tomar o margoso. Então obrigado pela participação e parabéns. É pra dar, obrigado demais. Parabéns. Ah, não, obrigado. Você não falou direito. Ah, claro que falou, claro que falou, é só alegria, tá bom? É problema, meu pai era primeiro. É problema não, cara.